Só alegria, a culpa é ser moral Melhor não me procurar, porque morro de medo, de te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mim com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mim com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Na falta de amor e carinho, você vem com moralzinho Arrocha e vem! Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim Vem se me esquece e some, se eu te ver de longe Vira a cara e finge o que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo, de te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mim com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mim com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mim com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Sem mim com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu aposto Sem mim com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu aposto